Todos vão ouvir o meu grito de amor Abraçado em você, sei que vou continuar A buscar a nossa luz onde for Mesmo se eu cair, continua a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou No seu sonho, sei que vou te encontrar O começo da história nós vamos escrever com nossas próprias mãos E o mundo vai mudar quando ouvir a gentileza que é na sua voz Com amor podemos ajudar Saiba que comigo sempre vai contar Um por um nós vamos nos perder Mais unidos pra lutar, vamos vencer Todos vão ouvir o meu grito de amor Neste tempo com você, aprendi a aceitar Tua luz guiando o meu caminho Não vou desistir, continuo a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou No seu sonho, sei que vou te encontrar Eu começo a jornada pois tenho medo de errar ou me ferir Observo atentamente o mundo e vejo o quanto ele já mudou Eu já vi até você mudar Assim como eu mudei o que eu sou E o peito começa a apertar A saudade está aqui, sem ninguém ver Eu posso sentir essa brinda me abraçar Fecho os olhos outra vez e entrego ao calor Que me faz seguir sem olhar pra trás Vem iluminar os meus passos pra seguir O desejo que é aqui que eu vou realizar No meu sonho, sei que vou te encontrar Sem o seu, nem sei mais pra onde vou Minha ira eu não levo aonde vou Não quero mais voar na fragilidade Eu quero é lutar Já é hora de você me ouvir falar Como amigo que jamais te abandonou Eu que estarei aqui te protegendo Debaixo desse céu azul Todos vão ouvir o meu grito de amor Abraçado em você Sei que vou continuar A buscar a nossa luz Onde for Mesmo se eu cair Continuo a correr No limite dessa dor Minha fé não se abalou Dos meus sonhos Sei que vou Te encontrar 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 Obrigado.